Bom dia, amigos. A lição de nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker, que eu trago para vocês hoje, de verdade, foi uma frase, uma manifestação que ele ouviu pela primeira vez lá atrás e acabou incorporando ao seu repertório. Manifestação essa que ele ouviu de um dos seus primeiros chefes, numa empresa na Inglaterra, Londres, para onde um dia ele se mudou de Viena, consciente que jamais conseguiria viver naquela Áustria sob o domínio do nazismo. Um dos profissionais da empresa onde foi trabalhar vangloriava-se de jamais ter cometido um único erro que fosse. E um dia, o chefe do Drucker, percebendo que aquela manifestação incomodava muito ao Drucker, o chefe dele disse ele o seguinte, Peter, não se aborreça, jamais confie em alguém que nunca cometeu erros. Não se aborreça, jamais confie em alguém que nunca cometeu erros. Nosso adorado mestre, pelo resto da vida, não só carregou consigo esse ensinamento, como repetia sempre que se deparava em momentos e situações onde um dos presentes arvorava-se na condição de infalível, de todo poderoso. E sempre Drucker se lembrava também de um querido amigo da sua família e que frequentava sua casa em Viena, Sigmund Freud, que tinha, dentre os princípios essenciais do seu ofício, o entendimento de que, de erro em erro, vamos descobrindo toda a verdade. O lado virtuoso do erro. E ainda mais, vez por outra, nosso mestre referia-se a José Ortega e Gasset, pensador e jornalista espanhol, que uma vez disse, o importante é a lembrança dos erros, que nos permite não cometer sempre os mesmos. O verdadeiro tesouro do homem é o tesouro dos seus erros, a larga experiência vital decantada por milênios, gota a gota, que nosso adorado mestre e mentor completava dizendo o seguinte, experiência vital decantada por milênios, gota a gota e que se converte na matéria-prima, na essência, no princípio ativo da sociedade e da economia do conhecimento. Aquela, esta, que agora começamos a viver na plenitude. Bom dia e até amanhã.